A gente tinha parado em alguma coisa antes de... No fundo do poço, como é que você chegou na fúria então? Rolou alguma coisa nesse meio tempo? Em 2016 você estava ruim, estava mal... O seu fundo do poço... Em 2016 eu parei de jogar e eu comecei a trabalhar numa empresa de influenciador, assim, com um amigo meu, que era um site... Carlinho, né? É, o Carlinho, o Carlinho, o Carlinho, o Carlinho, com o Alezi, um amigo meu, e ele tinha uma... Me acertar nunca, 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 pra tentar o dia inteiro que me acertar... Ele tinha uma loja tipo... Que é a Nerd Universe, que é tipo a Loja, que ele fez as roupas pra mim em 2013... Já ouvi falar, já ouvi falar nessa Nerd Universe... Fez do Cellbit lá no começo, e ele fez minha também, a gente se conheceu... Na época do Cellbit Minecrafter? Não. Acho que foi mais ou menos... Não, acho que foi na época do Mine... É, antes de existir a Loja, assim... E daí ele me chamou pra cuidar disso, eu entrei depois de uma empresa... Na Nerd Universe mesmo, na Nerd Lute, fiquei lá trabalhando 4 anos... E daí eu resolvi que eu queria voltar pro cenário... E tinha uma vaga na Garena... E eu descobri... Daí eu fiz uma entrevista com ele, descobri que era pra Booyah... E daí, nisso, eu comecei a estudar sobre stream... Comecei a estudar sobre stream... Porque eu queria voltar, eu só queria voltar a trabalhar com esportes, tá ligado? Qual é o estudo pra estudar stream? É gugar e ir atrás da parada e ver como funciona o meio ou tem o... É, ver o que tá em alta... Porque é um estudo que você vai atrás, não é um estudo que tem no mercado e fala... Ah, isso aqui é o segredo, não tem, né? Não, 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 não... Foi, tipo, ver vídeo no YouTube... Acompanhar o método que você queria viver, né? É, e tem uns YouTubers bons disso... Tipo o Harry Schaller lá dos Estados Unidos... Que o basicão, assim, intermediário, ele é bem bom... Não conheço... É, porque vocês são, tipo assim... Mas eu tenho certeza que todo mundo que quer virar streamer... Pesquisa no YouTube... E acaba caindo no Harry Schaller... Entendi... Que ele é o cara que faz isso... Daí eu comecei a estudar, 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 estudar... E daí eles falaram que não... Que não ia rolar... Isso em fevereiro de 2020, acho que foi... Daí eu, pá, lá... Comecei a chorar no banho... Garena Inésio, foi quando a Garena veio forte, né? Garena veio forte, evento... É, eles iam abrir a buia... Eles ainda não tinham aberto a buia quando eu comecei a conversa com eles... E daí... Eu tava, tipo, mó triste... Porque o meu trampo tava difícil pra cacete na Nerd Lute... Não dava vencimento, tava ruim... Daí não rolou... E eu mandei uma mensagem pro Samuka... Que é o menino que mora comigo, né? Samuka da Fúria. É, que é o Head Social Media. Que é o... Ele é o Head Social Media... E eu... O Edu tinha apostado que eles estavam atrás de alguém pra stream... Pra... Que manjasse de stream... Daí eu mandei mensagem pro Edu... A gente marcou uma reunião... E tamo aqui. Daí eu larguei o trabalho... Foi um mês... Fudido... E hoje, trabalhando no background... Em que eles estão de satisfação profissional... Porque, querendo ou não, você trabalha no background, querendo ou não... Você faz o trampo de outras pessoas acontecerem... Vou dar a visão que eu tenho de fora... De você nesse trampo agora... Pelo que você me falou... Pelo que você falou da gente, de tudo que rolou até aqui... Eu vejo hoje... A impressão que dá é que você tá... Acho que provavelmente é a fase mais satisfatória da sua... Da sua carreira até hoje... Eu tô enganado? Não, com certeza, pô... Poder trabalhar com gente boa, assim... Poder ter essa oportunidade de trabalhar com gente boa... Poder fazer a diferença no mundo, assim... Trabalhar... Porque jogar LOL... Puxa, não muda nada na vida de ninguém, tá ligado? Não fala do LOLzinho assim, não, mano... Não, mas não... Muda a vida tua... Tem esporte... Tem sentimento... Mas eu quero... Eu nem jogo LOL, velho... Mano, mas uma coisa que é, ó... A Paula falou ontem pra gente... Aí eu vou convidar... Ele vai sair depois... Então, foda-se... Já dá pra falar que foi a Paula também aqui... É, a Paula já sabe... A Paula falou ontem... E o Dan, o Daniel, já falou pra nós também... Que hoje em dia, com o modo streamer... Por mais que ele esteja num nível profissional de gameplay... Não vale a pena... Porque é menos estresse pra cabeça... E ele ganha mais... Mas tem gente que gosta de competir, né? Não, é lógico... Tem o cara que é o sangue na veia da competição... É, mas não é nem só questão de grana, assim... Eu já vivi essa vida, tá ligado? Eu já tive cinco anos competindo... Já tá de boa, pô... Já tá bom, não é? Já tá bom, já tá bom... Já ganhei uns bagulhos... Já ganhei uns bagulhos... Já levantei uns troféus... É, levantei lá o... Comi uns airfryes... Foi um dia legal... Foi um dia legal do... Eu nem lembro direito... Mas eu lembro que foi um dia legal... O dia de ser campeão, assim... Aquele dia que você é o herói, né? Tipo, quando você faz um gol no segundo tempo... Nossa, todo mundo liga pra ti... Ai, daí a galera lembra de umas paradas que nem eu lembro... Tipo, ah, lembra daquela bolha que você acertou no Dana Gordon... É, e pra você, na adrenalina, foda-se a bolha... Eu nem sei, mano... Só que a galera de fora vê com um bagulho muito... Caralho, olha a aplica o cara fez... Eu não lembro... Eu desligava... Eu desligo o cérebro quando eu tava jogando... Você não sente a pressão? Você não fica nervoso? Ou você... Que nem eu fiquei nervoso de vir no balela... É nervoso até dar o play... Até começar... Aí depois esquece as câmeras, né? Fica um papo legal, né? Óbvio que tu sabe, então às vezes tem que lembrar... Que tem umas coisas que é merda eu falar... Ah, não, sim, sim... Mas eu sou... Eu sou nesse quesito... Eu acho que eu não tenho muito controle sobre as coisas, não... Pra live, pra tudo que eu faço... Eu sou bem tranquilo... Mas se é um negócio... Por exemplo, falando de música que eu fico... A gente já conversou disso... Se é uma coisa que envolve música... Que é uma coisa que eu me dou muita importância... Eu cago o pau e o nervosismo toma conta de mim... E eu não consigo mostrar o que eu queria mostrar... Mas nem depois que tu começa... O treino ajuda... Porque a época que eu tocava em barzinho... Eu comecei assim e depois o barzinho foi uma puta escola... E com o barzinho, que era quase todo dia tocando as mesmas músicas, repetição... Eu tava ficando um cara muito... Tava tocando muito bem... Eu era um cara que não desafinava nunca... Era um cara que sempre me cobrava muito... Mas eu tava subindo, tava subindo de ninho... Só que hoje eu não pratico tanto... Aí sem treino, né? Ter querendo ou não... Ter o negócio do músculo, memória muscular... É treino, repetição... Repetição... E eu não treino tanto... Aí acaba que eu... Aí o nervosismo toma conta... Mas o que tu faz em live não ajuda? Mano, o que eu canto em live não é o que eu canto off live... O que eu canto em live é a pontinha da sebega... É o que eu sinto muito tranquilo de cantar... Porque o que eu gostaria de cantar é o que eu canto no banheiro... Quando não tem ninguém ouvindo... É soltar a voz pra cacete... Fazer umas coisas que... Eu não tenho coragem de soltar em live... Porque eu não sei se eu vou acertar... E pra mim é muito feio eu errar isso, tá ligado? Você canta no... No banho? No banho? Não, tipo umas músicas difíceis que eu queria tocar pra cara... Tipo o Paranóide Android do Radiohead... Tipo aquela assim ó... Eu aprendi com o Calango, Zé... Olha isso, o Calango já é solto, o Calango já é solto... Curtiu? Já... Mas quando eu tô no banheiro... Quando eu tô no banheiro cantando eu não tenho esse bloqueio do voo eu consegui ou não... Porque se eu não conseguir fotos, caguei... Agora na live tem uma galera lá vendo... Eu tenho medo do... Eu não devia ser assim... Eu acho que se eu errar em live, foda-se... Porque eu tô evoluindo, eu não sou profissional... Eu tô evoluindo... Mas eu... Eu acho que seria um conteúdo muito massa de treinar em live... Tipo treinar... Tipo gente, eu vou treinar... Não vai nem olhar o chat... Legal, eu devia fazer isso... Eu vou fazer uma training session na live assim... Só pra ter registrado, tá ligado? Ah, e só pra... E porque tu fica muito tempo em live... Então tu tem que conseguir fazer coisa que tu gostaria de fazer off-live em live... Senão... Não, isso é o que eu faço... Eu comprei um violão essa semana... O Mineiro... O Mineirinho? O Mineiro... Eu achei que o nome ia ser Martinho... Ai, podia ser, podia ser... Eu vi, eu vou chamar de Inho... Eu posso chamar de Martinho o outro pequenininho... Porque ele é até um Martin... Ah, eu posso chamar de Martinho... É Martinho? Ah, então... Eu posso chamar de Martinho... Porque ele não tem nome... Se ele tem nome, eu não lembro o nome dele... É nóis... Pode usar o Thiago Elis também... Aí eu comprei um violão... E eu busquei o violão... E eu cheguei em casa às 4h20... Aí 4h30 eu abro live... Aí eu fiquei tipo uma hora e meia só tocando violão... Em live, testando o violão... Falei, rapaziada, com todo respeito... Eu tô empolgadinho aqui... É o meu violão novo... Vou ficar tocando... E a galera curtiu... Ficou de boa lá... Ah, foi o dia da Parada do Santander... Né? Foi, foi o dia da Parada do Santander... Eu vi o título... É, daí eu vi o título assim... A família cresceu... E eu, nossa... Ah, já acharam que a Parada... Ele tava pregnante... Eu achei, nossa, que foda... Ele botou aquilo ali... Porque a Santander é o novo parceiro da FURIA, né? Pô, foi o DIP... Ah, eu nem pensei nisso... E daí eu fui ver... E ele nem olhou... Depois comentou, tipo... De madrugada, tá ligado? Ah, mano... Deu seu videirinho... Ah, mano... Ah, mano, eu me sinto mal com isso aí... Não, eu dei bis-stressa... Eu dei bis-stressa... Eu só achei engraçado que eu... Mano, eu falo pro SPSP... Cobra aí... Eu encho meu saco... Eu sou complicado, man... Mano, mas eu juro que... Eu juro que eu não tô passando pano pra nada... Mas às vezes o Marcão fala... Zero, grava essa fita aqui... Aí eu falo... Vou gravar... Eu pego o celular... Abro o Insta... Olho três, quatro coisas que me distraiu... Guardo o celular... E vou fazer outra coisa... Esquecido que eu tinha que fazer... O que mais acontece... É foda... Eu também faço isso... Eu também faço isso... Não tem maldade... Eu juro que não tem maldade... Eu não tô afim de fazer essa fita... Eu vou tentar... Eu juro que não tem maldade, velho... Eu juro que o que tem é... É um moleque esquecido e não profissional, talvez... Mas maldade não tem... Mas eu sou igualzinho também, mano... Quando eu preciso cobrar... Eu mando mensagem pro Marcão... Não, é mais fácil... Os seis dois daí... É, não, é... Vem os dois juntos... Aí quando é muita gente... O Marcão fala... Mano, grava agora isso aqui... Mas eu vi que a galera... Que a galera gostou disso que tu fez, né... Da família crescendo? É, da família crescendo... Foi... Uma horinha e pá... Vai crescer mais ainda daqui a pouco, hein... Daqui nove meses... Se Deus quiser... Pior que eu fiz um molequinho semana passada... Tá pra nascer... Na casa do Calão... Não, na casa do Calão... De que na minha casa, Marcão? Oxi... No banheiro do balela... Na minha casa não pode ter essas indecências... Mano, eu tava tão cansado da sua casa... Antes que nem pensei nisso... De verdade, Calão... Ah, velho... Dia dos namorados... Eram e cacau... Não, e eu já passei perrengue... Mas o Marcão, ontem eu tô ligado... Que ganhou um negocinho, hein, Marcão... É, Marcão... Nossa senhora... Não, eu vou comer com a minha mulher hoje... Que é desnamorada... O Marcão já chegou hoje... Com sorrisinho ponta a ponta... Já chegou... Quando tu chega sorrindo... A gente já sabe o que tá acontecendo... Sorrisinho batendo o bico da orelha aqui... Tá meio feliz demais aí... Mano, não lembro do que a gente tava falando... Mano, aí saiu de novo do assunto... Espião... Não lembro...